Existe uma ideia genérica de que esse trabalho é muito difícil. E eu não estou querendo minimizar a dificuldade do trabalho. É claro que ele tem as suas dificuldades. É claro que eu tive dificuldades. É claro que eu ainda venho tendo dificuldades. E tudo isso é verdade. Mas também é verdade que a liberação que eu sinto hoje é muito, 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 muito diferente da liberação que eu sentia há 20, 30 anos atrás. Ah, mas demora tanto tempo? Não. Já contei algumas coisas das limitações que eu tive dentro da minha família, dentro das minhas percepções de mundo e das minhas diferenças entre um lado e o outro. Ou seja, o lado que eu sabia que estava certo, que eu sabia que era o suprassumo do conhecimento humano. E o outro lado que estava com as dificuldades da minha vida. Então, tudo isso é verdade. Mas também não é o fato da gente dizer assim, ah, esse é um trabalho terrível, muito difícil, nossa, eu vou morrer. Não, esses caras estão querendo demais. Percebam as bagunças que o ego de vocês faz com vocês em relação a isso. Percebam as bagunças que o ego de vocês faz com vocês em relação a isso.